A IPTC divulgou hoje à tarde o balanço com os números de mortes no trânsito na capital gaúcha. O resultado é positivo. De janeiro a julho deste ano foi o período menos violento no trânsito desde 1998 em Porto Alegre. Durante os primeiros sete meses do ano, 45 pessoas perderam a vida em razão de acidentes na capital, o que representa menos da metade das 108 mortes de 1998. Neste período, em relação ao ano passado, houve uma redução de 589 acidentes, um número menor em feridos, apenas 10%. Três fatores são os pilares de uma redução de acidentes de trânsito, que é a engenharia, a fiscalização e a educação. Mais as questões de engenharia, da melhora das pinturas, das placas, sinalizações e as questões também da fiscalização. A fiscalização presente na rua, como as blitzes especialmente, reduzem muito a acidentabilidade. Apesar dos números positivos, a opinião dos motoristas se divide quanto aos índices de violência no trânsito da cidade. As pessoas não respeitam, qualquer coisinha eles já brigam, já xingam. Não sei, as pessoas estão mais devagar, tem menos carro, não sei, tem mais lotação. Qualquer lugar que tu ande, em Porto Alegre, eu rodo bastante e está violento. A gente fica com medo de parar em qualquer sinal. A população está aprendendo a andar mais em faixas de segurança, tendo mais conscientização de sinais fechados, olhar para os lados. Quando para na sinaleira, quando está no trânsito lento, as pessoas usam o celular, isso é causa de acidente. Então a gente tem percebido ainda um aumento em determinadas infrações. Então as pessoas ainda não estão colaborando. O trânsito, às vezes, parece que quando é de todos, não é de ninguém. A gente precisa de uma consciência, de uma cultura, do quanto o trânsito é perigoso. A nebulosidade começa a aumentar no estado nesta sexta-feira. As nuvens estarão em maior quantidade no céu. E no norte, na serra, há previsão de chuva do meio da tarde para a noite. No restante do território, ainda haverá predomínio do sol. As temperaturas ficam mais amenas. Em Porto Alegre, a mínima fica em 11 e a máxima em 22 graus. Em Bagé, faz um pouco mais de frio, 8 graus, com máxima chegando a 20. E em Passo Fundo, os termômetros variam entre 9 e 20 graus.